Fica o meu time lá, o Al-It-Had, é GEDA. Ele fica no Mar Vermelho, no litoral do Mar Vermelho. E é a terra do Bin Laden. E por que eu estou falando essa história para você? Porque quando eu fui para lá, foi em 2003. Os fatos das torres gêmeas foram em 2001. Para a história da humanidade, era uma coisa muito recente. E aí, num desses anos novos que teve, quando eu estava lá, eu acabei conhecendo um dos irmãos dele. O nome dele era Kalil Bin Laden. O Kalil Bin Laden tem 52 irmãos por parte de pai, e o Bin Laden era um deles. E o Kalil era casado com uma brasileira, e aí por isso eu acabei conhecendo ele, porque ele era um dos diretores da Al-It-Had também. E aí acabei conhecendo ele no Réveillon do Ano Novo, na qual os árabes não comemoram, mas a gente, como estrangeiro, lá dentro do nosso condomínio, nós comemorávamos. E aí ele acabou indo lá, acabei conhecendo ele. Então isso é uma das experiências que eu tive. E outras foi cumprimentar o rei duas vezes pelo título da Copa da Ásia. Ele veio nos receber no aeroporto. Então vou lá apertar a mão de um rei também. Só o futebol poder me proporcionar isso. E outras situações que aconteceram. Então foi uma história muito rica que eu tive lá. Também tenho um carinho muito grande por esse clube. E aí Obrigado.